Olá, meu nome é Ana Silva, eu sou chefe patissier e eu estou aqui na padaria 2000 hoje para dar continuidade a nossas receitas de farsa e venda. Agora eu trago para vocês o brawley na marmitinha, também que é sucesso garantido de vendas, certo? Eu já tenho todos os meus ingredientes aqui na bancada separados, então vamos começar. É tudo misturado também no bowl, a gente não usa batedeira, não usa liquidificador, é a mão mesmo. Vamos lá então começar? Então aqui eu tenho o meu chocolate, chocolate meio amargo, já derretido para facilitar para vocês. Eu tenho também aqui manteiga, manteiga sem sal, que eu vou adicionar aqui no chocolate. Geralmente a gente derrete os dois ingredientes juntos, chocolate com a manteiga. Mas para não ficar saindo daqui, para ficar indo no micro-ondas, para ganhar tempo, já deixei os dois já derretidos. Eu estou só misturando aqui, ó, chocolate com manteiga. Vou deixar então essa mistura aqui separada. Eu vou pegar farinha de trigo, vou juntar açúcar, açúcar refinado. Vou juntar chocolate em pó, tá? Chocolate em pó 50%, ou vocês podem diminuir a quantidade aí pela metade que está na receita e usar cacau em pó 100%, certo? Então eu vou dar uma misturadinha aqui nesses ingredientes, ó. Aqui eu tenho açúcar e chocolate em pó. Vou acrescentar os ovos na mistura de chocolate e manteiga. Vou dar uma mexida para incorporar bem, ó. Mexa um pouco mais, até incorporar bem aqui os ovos, nessa mistura. A mistura de chocolate, ovos e manteiga. Vou juntar aqui na mistura dos secos. Com o fuê, eu vou misturar aqui, ó. É uma massa também pesada, tá? Agora, por último, eu vou acrescentar nozes picadas, certo? Você pode substituir as nozes por amêndoas, por castanhas do Brasil. Vocês podem substituir também por pedacinhos de chocolate. Aqui nós vamos misturar as nozes mesmo. Então, aqui, ó, misturo novamente. E a nossa massa está pronta para ir para as marmitinhas e ir para o forno. Então, pessoal, vamos lá, então, colocar a nossa massa de brawling nas marmitinhas. São essas marmitinhas aqui, ó, próprias para irem ao forno. Precisa untar? Não precisa untar, não precisa passar nada. Vamos colocar a massa direto aqui e vamos levar para o forno a 180 graus. Eu só preciso colocar essas marmitinhas dentro de uma outra forma, tá? Não posso levar ela sozinha direto para o forno. Então, vamos lá. Como é uma massa firme, uma massa pesada, eu tenho que acomodar direitinho essa massa aqui nessas marmitas. Ó. Coloco aqui. Um pouquinho mais. Essa massa, ela vai crescer pouco. Vocês já observaram que não tem fermento nessa massa. Então, ela não vai crescer muito. Existem umas marmitinhas menor do que essa, que são muito usadas em casamentos e aniversário, tá? Essa daqui é própria para vocês fazerem e venderem, tá? Para fazer faça e venda mesmo. Então, tá aqui, ó. Fica assim, tá? A massinha. Tá prontinha. E agora é só levar para o forno e aguardar essa delícia ficar pronta. Nós fizemos a nossa massa, levando para o forno nas marmitinhas. Já assou, ó. Estou aqui com ela já fria. E aí, eu vou fazer uma decoração aqui para vocês. Não há necessidade dessa decoração. Vocês podem pegar a marmitinha de vocês, né? Mandem fazer uma logo com o seu telefone, com o nome da sua empresa, né? No caso aqui, eu quis homenagear aqui a padaria 2000. Mandei fazer essa logo aqui. Ficou uma gracinha. E aí, ó, pega a tampinha da marmitinha, coloca aqui, só fecha. Ó. Percebe que eu não fiz decoração nenhuma aqui nesse braule? Porque ele vai ficar assim, ó, tampadinho. Fechadinho. Eu vou vender assim, tá? Então, fica assim, ó. Uma gracinha. Você também pode fazer com a logo da sua padaria, da sua confeitaria, que fica uma graça, né? Vou deixar aqui, ó, junto das outras, né? E nesse aqui, eu vou fazer uma decoração. Então, caso vocês queiram decorar, deixar uma marmita, uma, duas ou três abertas na vitrine, né? Pra mostrar como fica decorado. Vamos lá. Aqui eu tenho uma ganache, né? Bem simples. Só mistura de creme de leite com chocolate nobre. No caso, eu tô usando meio amargo aqui. A receitinha também vai estar no site e na revista, certo? Então, ó, com a colher mesmo, eu vou colocar aqui em cima, ó. Vou fazer uma espécie de cobertura, certo? Vou fazer uma cobertura com essa ganache. Cubra aqui, ó. E aí, eu vou colocar umas nozes, ó. Nozes. Também amêndoas. Tenho amêndoas aqui. O casca. Ó. E tá aqui o nosso braule decorado com ganache, né? E frutas secas, no caso, nozes e amêndoas, tá? Se eu quiser fechar essa marmitinha, eu preciso esperar a minha ganache secar, certo? Espero que vocês tenham gostado. E tem mais receitas vindo por aí. Aguardem o próximo vídeo. Até mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri